Olá galera, aqui você é o Alex de TeleRiblox, e hoje estamos aqui no Genling, e nesse vídeo galera eu vou mostrar pra vocês todos os novos códigos, então por isso eu precisei criar a conta SuperNub pra mostrar pra vocês que todos os códigos valem a pena, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, se você quer mais vídeos de códigos do Genling, Blox Frit e outros jogos, já se inscreve aí também e deixa o seu comentário aí embaixo, beleza? Já vamos aplicar aqui e vamos criar a nova conta aqui, vai começar tudo do começo, e mano, esses códigos são novos, tá? Vão ser os códigos mais recentes, com todos os códigos ativados, então vamos para os códigos, vai começar aqui a tretinha lá, então eu já volto. Bom, tem aqui galera, então já começando aqui com a última atualização que trouxe aí, trouxe um novo portal aí, de nada na praia, só que a gente não vai falar disso agora, vamos falar dos códigos aqui, beleza? Então já pra começar, já vamos ativando logo aí, beleza galera? Aqui vamos aqui em códigos aqui embaixo, muito fácil, muito semelhante pra quem tá começando a jogar. E o primeiro código e mais recente é esse aqui, ó, Sumer Vibes, já ativa aí também, tá galera? A gente já ganhou dois drinks aqui, tem que ativar rápido, mano, todos os códigos aqui já tem que ativar rápido. Próximo código aqui que é o Hiding Food, beleza? Ativa aí também. Próximo outro código aqui que é o Divin Muscle, beleza? Divin Muscle, já ativa aí também. Mano, esses códigos vão dar tanta coisa aqui, pra ficar tão forte, tão rápido. E pra quem tá jogando, se não ativou, ativa também, que é muito importante, vai ser um suporte e vai te ajudar. Se caso você também não usa Robux, você também usa Robux, vai ajudar também. Próximo código aqui, galera, é o Fruit Pirate, ativa aí. E agora a gente já começa com os códigos que já estavam ativos, beleza? Próximo código aqui que é Pirate Bug Fixer, ativa aí também. Olha o tanto de coisa que a gente vai ganhando, galera. Isso aí eu vou utilizar tudo aqui no vídeo, beleza? Update 2 ativa também. Próximo código aqui, galera. 650k likes, ativa aí também. Próximo outro código. Lembrando que esses aqui são os códigos ativos, então já vamos ativando aí. Códigos que estão funcionando ainda. 150m visits, ativa aí também. Próximo código aqui, galera, é esse aqui, ó. 2.5 favs, ativa aí também. Fechou? Próximo outro. Ó, mano, esse código aqui são de membros. Então, bateu um milhão de membros lá, bateu um milhão de membros lá na época e liberou esse código aqui, tá? Falei um pouco errado, mas vamos que vamos. Próximo código aqui é de seguidores. Follow Jim League, tá vendo? Jim League RB, Jim League BLX, no caso, né? Ativa aí o RPX, não sei, alguma coisa assim. O último código aqui ativo é esse aqui de 20 milhões de visitas, que é 20m visits, ativo, ou já foi inspirado. Então, os códigos já acabaram, beleza, galera? Código funcionando, já ativa logo. Então, vamos começar aqui. Galera, eu recomendo isso aqui, ó. Eu recomendo você já ir utilizando aí, já ir devorando tudo, beleza? Devora tudo, mano. Já devora tudo, ó. Devora tudo, não. Já vai devorando tudo aí, galera, pra gente poder ganhar os boosts aí, tá? Já vai devorando tudo. Mano, tudo que a gente tiver direito, a gente vai utilizar aqui, galera, ó. Bom demais. Aí ele fala aqui pra gente poder pegar a primeira vez no jogo, tá? Ele vai explicando a gente como funciona, vai dar um drinkzinho pra gente poder tomar. E vai pra gente começar os exercícios. Então, não tem segredo. Vamos ficar forte agora. Vamos que vamos. Então, os códigos ajudam demais, mano. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha essa rapidez. Olha essa rapidez, mano. Isso aqui é muito bom, velho. Os códigos ajudam demais, galera. Olha isso. Nossa, mano. Já trincou já a barriga. Tava super recordo. Já trincou a barriga. Já recebeu até com a recompensa aqui, ó. Boa. Aí, galera. Olha o tempo que demora isso aqui, mano. Olha isso, ó. A gente vai fazendo aqui de boa. Fora aí, galera, que a gente também tem aura pra pegar. Tem bastante coisa aí daqui que a gente pode fazer por fora, tá? Olha, não gasta energia, mano. Isso é muito louco. E vamos ficando forte aí. E também tem as metas, né? Nas estatísticas aqui, galera, ó. Tá vendo? Abdômen já tá em 100%. Pernas também, tá vendo? Então, vamos fazer o quê? Resistência. A gente precisa de resistência. Aqui, pra gente poder pegar a missão, pra poder receber as coisas, né? Que eles vão dando ao decorrer do jogo. Recomendando aí pra gente. A gente pode ir na loja, gastar esse dinheiro que a gente tem agora, ó. Comprar uma barra de chocolate. Tem as missões aí de rastreamento, né, galera? Que a gente vai fazendo automaticamente. Comprei a barra, já utilizo aqui. É coisa básica. Eles vão sempre recomendar isso aí. A gente comeu a barra, beleza? Galera, a gente vai vendo aqui nas estatísticas o que a gente precisa upar, beleza? Precisamos de resistência. Então, vamos ganhar uma resistênciazinha. Vamos lá, nós cedo aqui, ó. Sabe que bugou? Ah, o que é isso, mano? De ocupar? Beleza. Vamos lá. Eu não sei por que não tá indo, mano. Acho que tá bugado, hein? Ah, ó. Aqui o cara já fica cansadão, mano. Olha lá, galera, ó. Bota um minuto. Cinco minutinhos, ó. Já vai ficando cansadão, velho. Porque a gente precisa das estatísticas aqui. A gente precisa de resistência. Tá em 18%. Mas mesmo assim que você for fazendo, galera, ó. Vai ficando aí, tá vendo? Vai aumentando aqui, ó. Tá em 18? Já tá em 22. Então, vai fazendo até ficar 100% aqui. É a coisa básica. Entendeu? Vai fazendo até ficar 100%. Olha lá, galera, ó. Aumentei um pouquinho. Olha como é que tá agora a diferença, ó. A gente cai, cai. Mas... Vale a pena. Vale a pena. Vamos tentando não cair aqui, galera, ó. Quando for pra cair... Ah, mano, não deu. Mas vocês estão vendo aqui, ó. 38% de resistência já. É muito simples, mano. Não tem erro, velho. É bom aumentar a resistência de todas as maneiras, tá, galera? A resistência já tá aumentada ali, ó. Tá quase 160 e pouco. Já foi pra 500. Tá vendo aí? Já vai aumentando, mano. Tá em 50% já de resistência. E a gente tem mais coisas aqui pra poder levar. Não precisa de tríceps. Vocês vão fazer um trícepsinho aqui. Tríceps. Aqui é boa. Aqui é tríceps. Tá vendo aí, galera? Preciso de tríceps. Abre as estatísticas, tá? Abre aqui as estatísticas. A gente vai olhar o tríceps lá fazendo. Olha lá. 15% é 19. Tá vendo aí, galera? E faz antebraço junto também. O antebraço faz menos que ele pega ali de suporte, né? Ele pega junto com o exercício. Faz os dois ao mesmo tempo, no caso, né? Aí o tríceps eu tô acabando. O antebraço tá 40%. Aí como aí tá aumentando, eu vou fazer aqui até 100% novamente. Beleza? Vamos lá. E tá vendo aí, galera? Não tem segredo, mano. Pra vocês fecharem o... Tipo, aqui sair dessa praia pra ir pra outro portal. Vocês tem que fazer isso aqui 100% e tem que mudar aqui na loja também, tá? Aqui na loja você... Ó, mudou ali já o antebraço. A gente precisa de ombro agora. Vou fazer um ombreiro aqui. Deixa eu pular aqui. Aqui como vocês podem ver aqui na loja. Cadê? Aqui, ó. Na loja aqui em si. A gente tem que comprar esses... Tá vendo aqui? Acho que até o terceiro pra poder desbloquear o portal. Vamos fazer agora o quê? Deixa eu ver aqui. Ombro. Vamos fazer ombros. Ombros. Deixa eu ver. Ombros. Ombros. Tríceps aqui é flexão. É preciso de ombro, galera. Acho que ombro que faz ombro. Não. Deixa eu ver. Esteira não vai dar. Acho que vai ser... Costas aqui. Acho que costas não precisa, né? Ombro, ombro. É pela lateral o ombro, galera. Então vai ser aqui, ó. Eu acho que vai ser aqui, né? Peito, ombro. Braço. Aqui, ó. Este aqui. Bíceps e braços. Bíceps. Bíceps. Ombros. Pô, beleza. Já faz ombro aqui, galera, ó. Nas estatísticas a gente vai olhando. Já tá fazendo ombro ali. 6%, 8%. Tá vendo aí, galera? Já vai aumentando ali também. A resistência vai ter que ser na esteira. Não tem jeito. E aqui é bom que a gente tá com muita resistência. Então a gente pode fazer bastante aqui, ó. Até completar ali. Baú. Baú acho que é peito, no caso, né? Tá aumentando pra caramba ali. 50%. Porque já é o foco direto ali, tá, hein, galera? Mais recompensas. Boa. Agora vamos fazer o quê? Como a gente já fez aqui... É porque o ombro deve ter passado e eu não vi, velho. Ombro. Deixa eu ver. Volta. É costas e bíceps. Vamos fazer aqui. Costa aqui logo. Costas aqui. Mano, o bug aí tá muito rápido por causa dos códigos, galera. É muito roubado, mano. Muito roubado mesmo. Olha isso. Olha isso, galera, ó. A volta lá. A rapidez da volta. Agora a gente precisa de bíceps, né? Bíceps. Aqui, pega, mano. Eu não olhei isso aqui, velho. O cara já tá fazendo também, né? Baú, volta. Volta a gente já fez. Pernas. Eu preciso disso aqui também, galera, ó. Porque aqui, ó. Cadê? Estatística. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou fazer o bezerro ali embaixo também, ó. Fazendo bezerro pra caramba ali, ó. E vai aumentando até chegar em 100%. Já tá em 30% ali, já. Vamos que vamos. Vamos nessa. Olha isso, galera. Muita coisa pra ser feita aqui, velho. Nossa. 45%. É bom que a gente tem muita energia pra fazer. Senão a gente já tá apagado aqui, ó. 65%. 70%. Já aumentou o boost aqui. Isso aqui é muito bom, velho. A missão vai fazendo ali e vai a recomendação. Você faz que vai te ajudar também. 100%. Já tem quase tudo, 100%. Falta agora bíceps e ombro, beleza? Bíceps e ombro. Então vamos que vamos, galera. Olha isso, galera. Isso aqui é muito rabado, mano. Agora vamos lá. Bíceps. Isso aqui é bíceps, né? Olha aí, galera. Olha isso. Bíceps já foi. Agora só falta ombro e resistência, beleza? Ombro e resistência. Ombro... Eu tô perdido pra fazer o ombro, mano. Abis. Abis. Esse aqui não é. Acho que vai ser aqui mesmo, ó. Acaba tá fazendo aqui na minha frente, velho. Certeza que o ombro vai ser ali, velho. Aqui, ó. Ombro. Boa. Vou fazer aqui. Tem que só olhar, galera. Às vezes a gente se perde um pouco, né? Mas vamos que vamos. Olha lá. 100% é muito rápido. Foi. Todos já estão em 100%. E agora a gente precisa fazer só... É de energia aqui, né? A gente precisa só de resistência. Vamos fazer aqui. Vamos nessa. Treino automático. Nossa, é 10 mil pra fazer o automático aqui na velocidade de 1. Vamos aqui. Vamos. Um minutinho. Vamos lá. Cair, beleza. Tá tranquilo. 54%. Vai cair. Não tem jeito. Cadê? Eu tenho que fazer alguma coisa, mano? Eu não lembro, velho. Ah, eu tenho que ficar clicando. Ah, moleque. Agora sim eu tava... Pô, por isso que eu tava dormindo, mano. Eu tenho que ficar clicando. Você bota ali o tempo? Eu fico clicando até ter a existência. 70 e pouco por cento. Vamos terminar aqui, galera. Eu já tenho aqui. A gente já tava comprar já, mano. Vamos lá. Aumentando a resistência pra 100% aqui. Bora. 100% de resistência. Bora, bora. 100% de resistência. É muito rápido, mano. Boa. O doobzinho já ficou forte aqui. Vamos, estatística, comprar aqui, ó. Já compramos agora. E a gente vai ter que fazer outros overgrades. Beleza aí, galera? A gente vai ter que ficar mais forte também. Porque a gente tá um pouco destruído aqui o shape. Precisamos aqui, deixa eu ver agora. Ó, esse aqui já tá de boa. Já tá 100% isso aqui. Precisamos de costas. Beleza? Que é a volta, no caso. A gente já vai estar descrindo. Vai ficar olhando e vai fazendo ali, galera. Olha lá, ó. É 40%, 50%. Até comprar uma... 100%. Aí já tem até bíceps aqui junto, ó. Boa. Precisa agora de ombro. Vamos aqui, ombro aqui, ó. Muito mais fácil. Mano, esse aqui é muito roubado. Ombro. Depois o baú que é peito. Que era pra estar peito. Agora o baú. Vamos aqui, ó. O baú é peito, tá, galera? Então não tem erro. Vamos aqui pro peito. Vamos lá. Tem vários nubinhos aí, mano. Olha isso, galera. Olha os caras sem código aí, ó. Os caras sem código aí, mano. Isso é muito roubado. Olha lá. É baú. Agora é bezerro que é tríceps, né? Que é panturrilha, no caso, né? Bezerro. Não sei por que botou bezerro. Aí, galera. Eu nem comprei aura nem nada, mano. A gente só tá fazendo aqui, ó. Só aumentando a nossa grana. Vamos que vamos. Bezerro. Já tá destruído quase 100%. Quando eu colocar ali, ó. 7% ali, ó. Porque a gente tem que terminar o restante. Entendeu? E aqui vai. Eu acho que... A gente só precisa dar grana agora. Pra completar isso aqui. Eu acho que vai completar bastante coisa. Vamos lá. Vai apagar a gente, né? Vamos aqui. Beleza. Completando a relação. Fechou. Terminando o seu primeiro. A gente tem que fazer uma competição, velho. Aí, nas missões aqui, galera. Elas vão dar... Beleza? Aqui, ó. Cadê? Trilha, não. Elas vão dar grana pra gente também, né? Então, isso é muito importante. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui. A competição diária. A gente pode reivindicar também. Tô com ganho de pouco. Eu tô aqui na competição da escola. Eu tô aqui atendendo de todo jeito, velho. Mas não vou, não vou, não. Eu vou pra competição da escola ainda não. Entendeu, galera? Mano. O novo mundozinho saiu. A gente conseguiu ficar forte. A gente consegue girar a prêmio aqui pra pegar uma hora muito braba. Dá pra pular ainda? Acho que não dá pra pular não, hein? Pra pular. Tem que fazer o farmzinho ali, ó. Já peguei uma roxa. Boa. Se eu vou girar essas aqui, eu não vou girar as comuns, tá, galera? Vai por opção de vocês. Vamos ver. Ó. Peguei uma brabona. Agora é a última. Já peguei a braba aqui, galera. Vamos ver qual a última vai vir aqui. Vem uma lendária. Uma lendária pra dar sorte. Não. Não veio lendária. Mas cada uma, galera. Essas aqui, ó. Olha isso. Cada uma vai te dar aí uma evolução, né? Posso voltar pra cá. Olha a diferença. Agora aqui no evento, tem uns eventos também, isso é muito bom. Estatísticas. Agora a gente pode comprar outra evolução e também fazer os upgrade dela, né? Aqui não tem segredo, galera. Aqui não tem segredo. Mesma coisa a gente faz aqui. Cada corpo é a evolução, né? Acho que agora é a última. A gente precisa de pernas. O baú já tá 15%. A gente precisa do baú. O baú é peito. 15%. Então, galera, a gente precisa evoluir aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Não, eu tô fazendo bíceps, né? Que loucura, velho. Eu tô fazendo bíceps, mas eu preciso de baú, cara. Que baú aqui, ó. Baúzinho aí. Só olhar a gente estatística aqui, galera. Evoluir aí, beleza? Se vocês estão aprendendo. Eu fiz mais esse vídeo aí pra voltar com o canal e mostrar pra galera que tá aprendendo. Que basta seguir aí pra poder evoluir. Não tem muito segredo. Olha, as outras coisas vai fazendo as outras coisas juntos. É loucura, mano. Olha isso, galera. Dá pra treinar um monte de coisa junto, mano. Não tem jeito. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado. E deixa muito like, beleza? Eu já fiquei muito forte. Vai fazer até a ombra ali, galera. Só não faz perna, né? Não tem lógica. Agora o restante. Tá vendo, galera? O restante faz aí. Aí a gente ficou precisando fazer pernas. Abdômen. Costas. Antebraço. Bíceps. E panturrilha. Olha pra isso, galera. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Olha isso. Como é que a gente ficou aqui, mano. Ficou muito brabo, velho. Muito brabo, velho. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. É nóis. Valeu. Falou e fui. Uhul.